Chefe ingou a mimaca Cebolinha é o rei dela E seu projeto o fudu nunca morre DJKM Cebolinha é o rei dela Tá na boca do povo Dedicação e trabalho Fez-me ser um homem talentoso E agora mais do que nunca Podes ter que eu estou bem preparado E não sou culpado por casar com sucesso Perguntem só Michel Se o Cebolinha não está no momento Agradeço ao DJKM Amigão Guingueira Avisam todos os putos Que querem convite a tropa Chefe ingou a mimaca lhe mostra Mas não lhe mostra o design Afonso era um dragão que estava no sono E aí você rimou não consome Sem com cerveja nem com a barula Olha o placa de retas boa DJTL é o seu rei da patrulha Hoje o caso é Yaya TLS A tempo em camparete os bandidos Todas parecem torres sem estresse Olha o luxo que ande a num canto A dar o toque Olha o luxo que ande a num canto A dar o toque Yaya TLS Chefe Yaya TLS No puto que Yaya TLS Chefe Yaya TLS Ven dançar Yaya TLS Chefe Yaya TLS Ven lhe dar Yaya TLS Chefe Yaya TLS Agora que estamos no top Luruskine lhe mostra o toque Não sou mais lindo desse mundo Mas meu casuliche não me toque Da tempos ondas africana Chama de não se atrapalhe Songwami Maka Neste beat me tornei artista Mato o rei, tiro-lhe as vista Minha trofe no beat combina O Kuduro sou vitamina Wikilex dá-lhe uma vacina Remarques, Makito e o JB Também fazem parte da família Rainho da Eba confirma Rainho da Eba confirma Tomei mal, já mudei de clima Tipo colante, aperto de rima Meu sotaque veio de cima Não preciso que embandaria Pra poder agradar a maioria Agora o toque é Yaya TLS Portanto o meu casulho se mexe Agora o toque é Yaya TLS Portanto o meu casulho se mexe Yaya TLS 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 E a Yateles, E a Yateles, E a Yateles, E a Yateles, Novo toquei Yateles, E a Yateles, Vem dançar, Yateles, E a Yateles, Vem dritar o Yateles, E a Yateles. Temos em consideração dos bons Luís Candeias, a tribo, a casa do rei, Luí Michel, Yeto Baieto, N Produções, Rainho Daieba, Rei Quilas, Mana do Crime, Kimbo Ciança, David, o Filinho Procurado, Bacadi, o Rei das Morras, Boitaba, DJ AKM, desliga as mutuctorias, Vamos embora! Um, um..